Fala meus amigos do canal, com vocês é mais um vídeo, Abimael rodoviário, para quem não me conhece meus amigos, sou motorista aviação Cometa, pertenço ao setor de Belo Horizonte, acabei de chegar aqui meus amigos, aqui na garagem da 1001 aqui no Rio de Janeiro, a garagem do Caju, e olha o que nós encontramos aqui atrás de mim, olha, o Nielson, um carro que é usado aí como biblioteca, e já tinha tempo que eu queria ver esse carro aí, eu vi ele uma vez aqui na garagem, mas não deu para mim poder fazer a filmagem, e hoje eu vou estar fazendo a filmagem para vocês aí, mas antes disso eu deixo para você o meu convite, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa seu like, compartilha, nos ajuda a estar fazendo o canal, beleza meus amigos? Olha que bacana aí, vou mostrar para vocês agora o Nielson. Olha aí meus amigos, que bacana, olha, está à noite, né, um carrão aí, ó, 1001 Histórias, olha o letrinha dele, tem escrito 1001 Histórias. É um carro que é usado agora em evento, né, um carro que já foi da linha aí, da 1001, e hoje ele é usado para fazer evento, né, hoje ele é usado como uma biblioteca, estou mostrando para vocês aqui por fora, primeiro, depois vou mostrar por dentro. Eu já fui lá dentro, meus amigos, eu não consegui achar a iluminação dele, acredito que esteja desligada alguma chave geral, alguma coisa. Então, vai estar um pouquinho escuro, mas acredito que vai dar para a gente fazer um vídeo bacana. Olha aí meus amigos, olha, se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Olha aí o Tom Senna, né, o autor dessa frase aí, o carro aí que é usado aí como uma livraria, uma biblioteca, né, as rodas raiadas, meus amigos, olha, que bacana. Estou mostrando aqui um pouquinho por fora, que já está anoitecendo. Eu acabei de chegar aqui de Belo Horizonte, menorai das 11 horas. Olha que bacana, olha, está bem complicado de fazer um vídeo aqui, mas vamos fazer aqui o que pode, né. Olha aí que bacana ver esse carro. Não sei identificar, acredito que seja um Scania 112, viu meus amigos. Ou 112, é, 112. Esse é o 112, sim, pelo que eu vi pelo volante ali, acredito que seja o 112. A roda raiada, olha aí que bacana, olha aí. Que top. Chique demais, olha o tamanho das lanternas, antigamente. É muito legal, viu, esse trabalho aí que a Mimimim faz. Muito bacana. Olha aí, olha essa roda raiada, meus amigos, olha que bonito. Olha que coisa linda. Olha o tamanho da janela, olha. Olha o luxo. Muito top, hein. Está mostrando ele um pouquinho por dentro agora. Fazer uma foto aqui legal, aqui de longe, olha que bacana. Eita. Você está doido. Muito legal, hein. Vou mostrar ele um pouquinho por dentro ali, antes que fica mais escuro, né. E fica mais difícil de poder ver. É uma pena que eu não consegui achar o botão para ligar aqui. Aqui o banheiro dele é aqui embaixo, olha. Que legal, olha. Aqui não está utilizando mais, né. Olha que legal. Aqui tem uma televisão. Olha aí. Uma ar-condicionado aqui, né. Tem uma bancada. Aqui tem as prateleiras, né, meus amigos. Estiraram o livro. Estiraram o livro. Ele está restaurando o carro, né. Alguma coisa. Aqui tem um piso aqui, bacana. Olha o tamanho do colchãozão aqui, bacana também. Olha que bonito, olha. Legal demais esse trabalho que a Mil e Um faz, né. Muito legal. Esse aí a gente tem que apoiar. Muito bacana mesmo. Olha aí. Um carrão aí que é usado só para eventos, né. Biblioteca. Muito legal. Estou mostrando aqui para vocês aqui, ó. A cabine dele. Olha a cabine dele, meus amigos. Que legal. Olha aí. Olha que cabine bacana que eles fizeram aqui, ó. Isso é uma arte mesmo, né. É mil e uma histórias com arte. É isso mesmo. Bacana tudo. Olha a cabine. Olha o tamanho do espaço dessa cabine, meus amigos. Pensa. Olha esse aqui. Olha aí. Olha o volantão aí. 112 aí, ó. Alavanca torta ainda, né. Tenho certeza. Faz certeza que deve ser o 112. Muito legal, hein. Olha o Itacova. Vamos ver por aqui se a gente consegue ver. Aí, ó. É o Scania mesmo, meus amigos. Olha o Scania. O K112. Que legal, hein. Muito bacana mesmo. Olha aí. Olha a Azteca. Olha aí. Uma raridade, hein, meus amigos. Uma raridade, hein. Vê esses carrinhos. Olha aí. Volantão 112. Bacana. Alavanca torta. Vou sentar aqui para a gente ver aqui. A visibilidade. Olha. Olha aí. Que bacana o retrovisor. Como vocês podem ver, já está bem escuro, né. Olha aí. Que bacana. Retrovisorzão lá. Olha o tamanho da janela, meus amigos. Que bacana. Repara para você ver que não tinha porta aqui, não, né. A porta não era aqui. A porta era ali atrás, né. Aqui no meio do carro. O banheiro é aqui embaixo, né. Muito, muito bacana aí. Gostei muito de poder estar fazendo esse vídeo nesse carro aqui. Tá mostrando aí para o pessoal aí. A gente, né. Eu, particularmente... Já tinha andado, mas... Tinha muitos anos mesmo que eu não entrava dentro do Niel, assim. Olha que bonito. Olha que bonito. Então, meus amigos, é isso aí. Que bacana, né. Saber também por onde está rodando aí. É um carrão aí que fazia... Fazia a linha aí também de... É um carro concorrente aí do Flecha da época, né. Dos Niels. Então, eu sou apaixonado pelo CMA. Mas tem muita gente que é apaixonada aí pelos Niels, né. Então, é muito bacana saber onde é que estão esses carros. Deixo para você o meu convite. Você que não é inscrito no meu canal, mais uma vez. Se inscreva lá no canal. Deixa seu like. Compartilha. Nos ajuda a estar fazendo o canal cada dia mais aí. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza, meus amigos? Um grande abraço a todos aí. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigado por estar assistindo o meu vídeo aí. E... Tudo de bom, meus amigos. Grande abraço.